A Polícia Judiciária fez hoje buscas no Banco Montepio, na Associação Mutualista, também em várias residências e empresas, por suspeitas dos crimes de branqueamento de capitais, fraude fiscal e burla qualificada. Tomás Correia, ex-presidente do Banco, é um dos suspeitos. Em causa, a concessão de créditos a três empresários, através do Finibanco Angola, que também pertence ao Montepio Créditos, para comprarem participações na Caixa Económica Montepio. Desde pelo menos 2015, que decorre a investigação criminal ao Montepio, o Ministério Público abriu um inquérito em maio desse ano, quando o Banco de Portugal questionou o Montepio sobre um processo de aprovação de crédito a três clientes, por parte do Finibanco Angola, para que estes comprassem unidades de participação da Caixa Económica Montepio, o que representava cerca de 15% do total da emissão. O Banco de Portugal questionava sobre esse processo de aprovação do financiamento, porque a Caixa Económica Montepio não dispunha de um sistema adequado e eficaz de controle interno, que lhe permitisse a identificação e controle das operações de subscrição e aquisição das unidades de participação. A acusação do Banco de Portugal saiu dois anos depois, em 2017, contra nove gestores, incluindo o, na altura, presidente do Montepio, Tomás Correia. Agora, foi a vez da investigação criminal avançar com 15 buscas à sede da Associação Mutualista Montepio, a várias sedes bancárias, a residências dos suspeitos e respectivas empresas. Além do Tomás Correia, ex-presidente do Montepio desde dezembro, que contactado pela TVI referiu não ter sido notificado deste processo, estão também sob suspeita o empresário da construção civil José Guilherme, o filho deste, Paulo Guilherme, e Orico Sousa Brito. O Ministério Público, neste processo, investiga a alegada prática dos crimes de branqueamento de capitais, fraude fiscal e burla qualificada. A operação serviu para a recolha de documentos que façam prova dos indícios que são apontados aos suspeitos no âmbito das operações bancárias que fizeram entre 2011 e 2014. Participaram nas buscas quatro juízes de instrução de Lisboa e da Amadora, quatro procuradores do Diabo de Lisboa, 90 inspectores da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, quatro elementos da Autoridade Tributária e seis do Banco de Portugal. Este é um dos casos para debater-se nesta 21ª hora, para a qual convidámos a deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, o advogado João Caiado Guerreiro e também o jornalista Paulo Ferreira, comentadores da TVI. Boa noite aos três, Mariana Mortágua, vou começar por si, por lhe perguntar se encontra alguma explicação ou que explicação em concreto é que encontra para estas buscas acontecerem nesta altura, estas buscas ao Monte Pio, à Associação Montualista, às residências e a empresas, quando esta investigação começou há quase cinco anos? Bom, boa noite antes de mais. Eu penso que estas investigações começaram há mais de cinco anos. Se nós olharmos para 2005, vamos encontrar uma operação que foi primordial, desde o ponto de vista que é a Operação Furacão, que começa a investigar fuga ao fisco, que ligava os maiores bancos na altura, BCP, BES, o Finibanco e o BPN, às grandes construtoras. A seguir, a Operação Furacão, vem a Operação Montebranco, mais um esquema de lavagem de dinheiro que tinha mais ou menos os mesmos protagonistas, depois vem o BPN, que envolve pessoas da Montebranco e do Furacão, vem o caso BES e, nos escombros de cada caso, descobre-se outro caso, com personagens que são recorrentes entre os vários casos, com práticas que são recorrentes entre os vários casos, utilização de offshores, utilização de contas na Suíça, com muita interferência do capital angolano, do capital venezuelano, em muitos casos. E eu parece-me que tudo isto nos indica, e estas são as semelhanças, aquilo que se transformou num modelo de negócio da economia portuguesa. Mas este caso, em concreto, do Montepio, este inquérito é aberto em maio de 2015, se não estou errada, faz sentido que só cinco anos depois é que estas buscas aconteçam? Eu penso que todos nós queremos que a justiça seja tão célebre quanto possível. E eu próprio tenho as maiores críticas a apontar ao Banco de Portugal, que é o principal responsável por não ter visto estas operações ao longo dos anos. Agora, não conheço os contornos específicos deste processo, e portanto não posso comentar um processo que não conheço. Acho que todas as investigações têm que ser céleres, e as pessoas têm, e com razão, um sentimento de grande injustiça face àquilo que aconteceu nestes anos, nestes grandes negócios, nas privatizações, nos bancos, todo o crime financeiro que entretanto se envolveu. É importante, para até credibilizar o sistema judicial, que estas investigações sejam tão célebres quanto possível, e tão eficazes quanto possível. Paulo Ferreira, consideras que é estranho este facto ou não? É estranho porque é assim, eu acho que ninguém fica surpreendido com aquilo que aconteceu hoje, ver o Montepio geral, ou o grupo Montepio, e o Tomás Corrêa envolvido em casos destes, é a única... A questão é, por que é só hoje? É porque é só hoje. Visto de fora não se percebe, até porque os factos concretos que estão agora aparentemente a serem investigados eram conhecimento público até há algum tempo. Aliás, uma auditoria interna do próprio Ivão, que já foi noticiada, que dava conta da estranheza deste aumento de capital, feito através de financiamentos dados a clientes do banco, clientes que aparecem no... FiniBanko Angola. Através do FiniBanko Angola, que é do grupo Montepio, e portanto eram financiamentos dados a clientes através do FiniBanko Angola, que depois pegavam nesse dinheiro para virem aumentos de capital do próprio banco ou para subscreverem produtos de poupança da Associação Mutualista. E portanto isto é de conhecimento público, já se sabia. Aliás, quando ocorreram as últimas eleições para a Associação Mutualista, há cerca de um ano, e a associação que foi noticiada, e só agora, de facto, é que há buscas e há, basicamente, investigações no terreno. É estranho que só seja agora. É, agora, de facto, os timings das diligências da PJ, do Ministério Público, de facto... Só eles é que saberão. Só eles é que sabem porquê. Porquê é que só agora tiveram condições para isso, eventualmente, não sei. Eu olho-lhe sempre com estranheza, não sendo jurista, não conhecendo os mentes das investigações, olho-lhe sempre com estranheza para isto, porque também imagino que quem comete este tipo de práticas, sabendo que aquilo é de conhecimento público, e que as autoridades, mais tarde ou mais cedo, podem lá ir... Destrói tudo. É esse o pensamento que passa pela cabeça de todos nós, que é o eu. Exatamente, apaga fecheiros de computador e por aí fora. Ilumina todos os documentos ou algo que possa vir a servir de prova numa investigação como esta. Faz sentido que pensemos assim, Dr. João Caia de Carreiro? Faz sentido que uma pessoa que comete um crime se tente proteger, quer dizer, acho que qualquer um... E que ao fim de cinco anos já sobre pouco daquilo que eventualmente pudesse servir como ajuda nessa investigação. Infelizmente, hoje em dia, nas transferências bancárias, iriam um salvo de coisas graças, não propriamente à lei, mas hoje normalmente... Dr. João Caia de Carreiro, temos que interromper, porque creio que o seu microfone caiu e, portanto, vou pedir a ajuda de alguém que possa ajudar a colocá-lo. No fundo, a questão que... Peço ao assistente que entre então para colocar o microfone. E a questão no fundo é, ao fim de cinco anos, não só a dúvida sobre o que é que existirá que possa interessar às autoridades ao fim deste tempo, mas também porquê só agora? Porquê esperar tanto tempo para fazer uma busca, quando estas suspeitas são públicas há tanto tempo, como referia o Paulo Ferraro? Eu só agora acho que ninguém consegue referir. Agora, há uma coincidência. Parece que o Dr. Tomás Correiro terá deixado de ser Presidente do Monte Pio há muito pouco tempo e agora é que vem. Em dezembro, em dezembro. É só uma coincidência que registra. Não conheço nada do processo, mas é uma coincidência que... Mas é um processo de uma idoneidade que se arrasta sem que ninguém compreenda como é que um homem com um currículo deste se manteve tanto tempo sem que o Banco de Portugal estivesse afastado. Exatamente. E com as suspeitas que havia. Aliás, a banca hoje em dia é extremamente paradoxal nestas questões que nós vamos lendo em Portugal. Parece que para conseguir um empréstimo de 200 milhões, 300 milhões, 20 milhões, qualquer um consegue. Tipo, uma pessoa normal vai fazer uma transferência de 10 mil euros ou de 5 mil euros e perguntam-lhe tudo e mais alguma coisa ou de mil euros. Quer dizer, que são dois padrões completamente diferentes. Temos visto isso na banca, temos visto isso noutras operações e é de facto preocupante isto que a Mariana falava, do facto de parecer que está sempre os mesmos envolvidos e sempre o mesmo círculo, que não são sempre naturalmente as mesmas pessoas. Mas, por exemplo, a metodologia que os jornais dizem que terá sido usada neste caso de aumento de capital do Monte Pio, terá sido a mesma que foi usada no aumento de capital do BES, que também está a ser investigado segundo a imprensa. Obviamente ninguém é culpado antes de haver julgamento, nem sequer aí chegámos, mas que é uma questão... Eu vou deixar para alargarmos a nossa conversa a um outro assunto que tem marcado a atualidade, há muito tempo para cá, mas que conheceu desenvolvimentos esta semana e que tem a ver com o cartel da banca. Mariana Mortago, o Bloco de Esquerda já entregou um pedido no Parlamento para ouvir seis banqueiros, o Governador do Banco de Portugal, também a autoridade da concorrência. Para o Bloco de Esquerda este é mais um caso que vem provar práticas criminosas, utilizando a vossa expressão na banca portuguesa. Bom, algumas serão criminosas, outras serão abusivas. A verdade é que a banca tem vivido tempos de total impunidade. A banca é o sítio onde todos os negócios obscuros passam. Depois tem outras ligações, como vimos, à construção, a outro tipo de negócios, mas todos eles passam pela banca, sem que ao longo de muitos anos esses negócios tivessem sido questionados e a banca tivesse sido questionada, vivia quase numa redoma dos grandes empresários e do grande capitalismo português, visto como um modelo de desenvolvimento proveitoso, que na verdade se mostrou que não era. Este caso do cartel da banca, o que nos diz é que durante mais de uma década houve 14 bancos que trocaram informação entre si, de forma sistematizada, com hierarquias, com e-mails, sobre as suas condições de crédito, os seus predos, sobre a quantidade de crédito que davam e o que é que previam fazer no futuro. Ou seja, sempre que nós queremos, e eu no Parlamento já tentei várias vezes, alterar a legislação que imponha regras de transparência à banca, dizem-nos, ai não, porque concorrência fica em risco. E afinal ficamos a saber que os próprios bancos abdicaram da concorrência para poder praticar preços superiores aos seus clientes. Mais uma vez falhou a supervisão do Banco de Portugal. É essa a acusação que o Bloco de Esquerda faz neste momento? Bom, a acusação, o sistema falha. Nós não podemos ter um sistema que permite tudo e depois dizer, ah bom, o Banco de Portugal não supervisionou, quando a lei permite que se faça. Eu penso que há para já uma lei muito permissiva face à atividade bancária, não é só em Portugal, é no mundo, já percebemos que não é possível dar rédea solta à finança. Mas há aqui um problema do Banco de Portugal, sim. Há duas coisas que me impressionam neste, para além das práticas reiteradas, mas isso começou infelizmente, vai começando a perceber que é mesmo um modelo de negócio. A primeira é, este processo é aberto por denúncia. Passados 10 anos, se não tivesse havido uma denúncia e um pedido de clemência por parte do Barclays, o processo não teria sido aberto. O segundo facto que me impressiona é, a autoridade da concorrência faz a investigação, deduz a acusação e envia ao Banco de Portugal. E o Banco de Portugal tem que emitir um parecer. E no seu parecer, há uma acusação que fala sobre 14 anos de troca de informação confidencial por parte dos bancos, que prejudicou os clientes. O Banco de Portugal, isto não tem nada a pronunciar sobre as práticas da banca, tem sim que se pronunciar sobre as coimas sugeridas. Pedindo coimas mais baixas. Pedindo coimas mais baixas. A estabilidade do sistema. Superiores aos seus clientes. Mais uma vez falhou a supervisão do Banco de Portugal. É essa a acusação que o Bloco de Esquerda faz neste momento? Bom, a acusação, o sistema falha. Nós não podemos ter um sistema que permite tudo e depois dizer, há bom, o Banco de Portugal não supervisionou. Quando a lei permite que se faça. Eu penso que há para já uma lei muito permissiva face à atividade bancária. Não é só em Portugal, é no mundo. Já percebemos que não é possível dar rédea solta à finança. Mas há aqui um problema do Banco de Portugal, sim. Há duas coisas que me impressionam neste... Para além das práticas reiteradas, mas isso começou infelizmente, vai começando a perceber que é o mesmo modelo de negócio. A primeira é, este processo é aberto por denúncia. Passados 10 anos, se não tivesse havido uma denúncia, um pedido de clemência por parte do Barclays, o processo não teria sido aberto. Segundo, de facto, o que me impressiona é a autoridade da concorrência faz a investigação, deduz a acusação e envia ao Banco de Portugal. E o Banco de Portugal tem que emitir um parecer. E no seu parecer, há uma acusação que fala sobre 14 anos de troca de informação confidencial por parte dos bancos que prejudicou os clientes. O Banco de Portugal diz que não tem nada a se pronunciar sobre as práticas da banca, tem sim que se pronunciar sobre as coimas sugeridas. Pedindo coimas mais baixas. Pedindo coimas mais baixas. Por causa da estabilidade do sistema financeiro. Faz sentido, Paulo Ferreira, esse pedido do governador do Banco de Portugal? Não, não fará. O problema às vezes é que nós atribuímos funções a instituições de supervisão que elas próprias são contraditórias. No caso do Banco de Portugal, por um lado, tem que supervisionar, tem que garantir que os bancos são sólidos, financeiramente. Por outro lado, tem que garantir que eles cumprem uma série de regras e cumprem a lei como é evidente. E, por vezes, uma coisa pode conflitar com a outra. Esse caso me deu um negócio e está errado. Não pode cumprir a lei? Sem dúvida, sem dúvida. Há aí qualquer coisa que não funciona. Eu confesso que esta acusação da autoridade da concorrência me surpreendeu porque, olhando para os erros da banca, tirando os casos de polícia, que são casos de polícia e esses, para as práticas comerciais da banca, eu olhava para as práticas comerciais da banca e aquilo em que os bancos pecaram durante muito tempo foi até por uma concorrência mais agressiva. Não tinham garantias em muitos empréstimos, baixavam as margens das taxas de juros para conseguirem mais negócios do que o concorrente. Aliás, alguns erros desses, estamos a pagá-los agora, com níveis de mal parado muito abusivos. E, portanto, surpreendeu-me que, no meio disso tudo, que era uma aparente concorrência e uma concorrência até feroz, houvesse aqui uma concertação. Eu, primeiro, não quero acreditar que a autoridade da concorrência esteja errada nisto. Há provas documentais, há denúncia, como a Mariana Mortágua disse, de um dos bancos que participava no cartel. E isto é preciso ter a noção de uma coisa. Quando instituições, na banca ou no setor qualquer, fazem este tipo de coisas, estão simplesmente a transferir, de forma que pode ser criminosa ou não, mas estão a transferir, ilegitimamente, recursos de dinheiro que são dos clientes, neste caso, para si, para os seus balanços. Nós não temos esta cultura de concorrência. E a pedir à ajuda do João Caiado de Redes, exatamente para perceber isso, em que é que esta prática viola a lei, prejudica os clientes dos bancos, das famílias, das empresas? Prejudica os clientes porque a concorrência, a teoria é essa, a maior concorrência faz descer os preços. E a não concorrência, porque todos os empresários em público dizem que gostam da concorrência. Mas, na verdade, no nosso setor, ninguém gosta de concorrência. A gente gostava, era de colaboração e de poder fixar preços. E o grande problema na área da concorrência, hoje em dia, não é só em Portugal, é um problema geral, na União Europeia e no mundo, é o oligopólio. Ou seja, é quando o número de players passa de 10, 15, 20, para os 7, 5, 3, ninguém sabe onde é que começa, que é quando há uma grande tendência para colaborarem e não para concorrerem. Adam Smith tem uma frase engraçada, em que diz na Riqueza das Nações que quando as pessoas do mesmo negócio se juntam, normalmente a reunião termina numa conspiração contra o público. E é exatamente isto que se trata, e esta é em parte a raiz do direito da concorrência, é tentar impedir que as empresas de qualquer setor colaborem para manter preços fixos, em vez de concorrerem para baixar os preços e prestarem serviços mais eficientemente. Essa é a questão que aqui está, e faz todo sentido que a autoridade da concorrência, se achou que houve essa colaboração, se achou que houve esse acordo e estas partilhas de informação, mande e multe de forma violenta. O que eu já não percebo, e isso francamente não percebo, é porque é que isto vai da autoridade da concorrência para o regulador bancário. Não faço ideia de quem é que fez a lei, mas não me faz qualquer sentido. A autoridade da concorrência regula a concorrência, a multa está multada, acabou, se não gostam da multa, vão ao tribunal, queixam-se e discutem em tribunal, que é assim que deve ser. Porquê que o Banco de Portugal tem que dar parecer? Não me parece. Ou, por outro lado, parece uma vez mais que é o poder da banca a impor-se ao Banco de Portugal e ao legislador no sentido de dificultar ainda mais a ação do órgão de fiscalização, que é a autoridade da concorrência. Há uma outra questão que o Bloco de Esquerda tem de resto sublinhado, que é uma questão que no fundo leva a uma pergunta. Porquê que não houve condenações das hierarquias no fundo dos bancos se há, segundo diz a autoridade da concorrência, provas de que eles estavam a par de tudo o que se passava e não eram conversas de amigos como, ao que parece, a banca tentou a chegar a tentar fazer passar essa ideia? Bom, este processo ainda continua e, na verdade, nós sabemos depois que os recursos jurídicos destes bancos são imensos e muitas vezes quando as pessoas perguntam então, mas porquê que não há condenação, porquê que as pessoas não vão presas? Bom, porque a lei, muitas vezes, para proteger os inocentes, o que quer dizer também que depois quem é culpado, sendo ou não, não estou aqui a descer julgamentos, tem uma série de recursos que pode ir utilizando e quem tem mais poder económico pode ir usando esses recursos. Todos estes bancos, a maior parte deles está a lutar contra a autoridade da concorrência na justiça, está a dificultar estes processos, eu lamento que a Caixa Geral de Depósitos seja um deles, porque é um banco público e eu faço questão de dizer isto porque eu defendo a Caixa como banco público e, portanto, defendo que a Caixa tenha um comportamento diferente. Tem uma obrigação ou tem uma obrigação acrescida de ter outro tipo de comportamento? Tem, tem, mas essa obrigação acrescida tem que ter determinações específicas. Nós não podemos só dizer a Caixa tem que ter uma obrigação acrescida e depois perguntar aos governos desde a direita até aos governos do Partido Socialista. Então, mas qual é o mandato da Caixa? E todos nos dizem que a Caixa tem que se comportar como um banco privado. É isso que a Caixa tem feito. É isso que a Caixa tem feito. O papel público da Caixa nunca foi definido. Qual é o caderno de encargos? Precisamente. Se há uma prática social da banca que deve ser paga eventualmente pelo Estado, como acontece em outros setores. Aliás, não pode, Paulo Ferreira, a Caixa Geral de Depósitos não pode comportar-se exatamente como a banca privada. Tem obrigações acrescidas, de facto. Num caso como este, nenhum deles se podia comportar desta situação. Sim, sim. Falar de práticas ilícitas. Certo. Agora, que a Caixa Geral de Depósitos pública, como diz a Mariana Mortágua, ainda tenha um papel, segundo as notícias, relevante nesta questão do cartel, é gravíssimo. O que mostra que isto tem mais a ver com pessoas e com a seriedade das pessoas do que propriamente com o estatuto também público ou privado, muitas vezes. E com as políticas que nós impomos a cada banco? Porque 14 bancos participaram nisto. Eu não quero acreditar que isto tem a ver com pessoas más ou pessoas boas. Eu acho que era uma prática da banca. E o que me parece é que a Caixa nunca teve determinações específicas. Nem para políticas de crédito, nem para políticas de comportamento. E isso nunca foi feito, nem há um livro de boas regras ou um código de conduta. Não há um contrato de concessão, entre as mesmas, não há outros setores. Nós propusemos, aliás, um dos últimos projetos que eu entreguei sobre a banca foi precisamente para criar um caderno de encargos para o banco público. Mas seria inédito, nunca foi feito. João Caiado de Guerreiro, faz sentido que não haja gestores de topo responsabilizados num caso como este? Havendo, acreditando no que diz a autoridade da concorrência, na ideia de que existem provas de que eles sabiam e de que não era uma coisa que se assasse à revelia, não é? Há aqui dois níveis, claramente. Há uma questão de direito da concorrência e há depois uma questão de... e essa é resolvida com a multa, porque a este tipo de instituições o que é preciso e essa é a teoria geral do direito da concorrência é fazê-los sofrer em termos de dinheiro pelo menos mais do que os ganhos que terão tido com a colaboração ilícita que tiveram ou que terão tido ou que tiveram de acordo com aquilo que diz a autoridade da concorrência. Na questão dos gestores é evidente que os gestores cometeram crimes mas cometeram outro tipo de crimes que se aplicam a pessoas individuais e não a pessoas coletivas. Portanto, isso será uma matéria que tem que ser investigada provavelmente pelo Ministério Público. Há bocadinho falávamos dos megaprocessos e eu queria dizer uma coisa sobre os megaprocessos. Enquanto não se mexer no princípio da legalidade que o Ministério Público está sujeito e o Ministério Público estiver obrigado a acusar toda e qualquer pessoa que tenha violado a lei num determinado caso nós nunca vamos resolver os processos em Portugal. Porque como me diziam e me dizem pessoas que estão no Ministério Público e juízes é impossível julgar um caso com 300 mil páginas e 35 réus. ninguém consegue absorver aquilo tudo para tomar as decisões mais corretas. Portanto, o Ministério Público devia ter um mandato que lhe permitisse escolher os 3 ou 4 que praticaram os crimes mais graves e ir atrás desses 3 ou 4. Para isso havia mais capacidade de conseguir condenações etc. da forma como vamos e não é culpa do Ministério Público isto é uma questão para os legisladores é uma questão para o Parlamento o que vamos ter é estes processos todos a prescreverem com o passar dos anos ou as provas a desaparecerem ou o que vai acontecer é isso que se prevê que possa acontecer é isso que se prevê que possa acontecer mas quer dizer não vale a pena estar aqui a culpar a polícia da sociedade judiciária e o Ministério Público porque isto vem de um princípio que lhes é imposto legalmente e que não permite que as investigações vão à procura de 3 ou 4 ou 5 pessoas que normalmente são neste tipo de crimes a raiz do problema não é aqueles julgamentos com 25 ou 30 pessoas com 30 réus que qualquer pessoa percebe que nenhum ser humano normal consegue julgar aquela gente toda consegue perceber os factos todos e consegue fazer uma sentença ou uma decisão em condições Mariana Mortágua este é um tema ao qual o Bloco de Esquerda vai digamos assim um tema que vai atacar em força digamos assim depois do Orçamento do Estado que está neste momento a ocupar os trabalhos parlamentares trabalhos na especialidade tem uma noção já de como é que estão as condições políticas para poder avançar com estas audições que o Bloco propõe seis banqueiros autoridade da concorrência governador do Banco de Portugal eu quando apresentei os requerimentos digo sinceramente acho que não há sequer condições para não serem aprovados portanto acho que o Parlamento não tem poder para julgar mas tem poderes para ouvir e para tornar públicas estas situações e eu posso acrescentar devia ter poderes para obrigar as pessoas a irem lá em vez de dizerem que têm doenças e outras coisas aí depende dos poderes tenho alguma pena que não se siga o que se faz nos Estados Unidos onde primeiro os parlamentares estão numa posição mais elevada representam os 10 milhões de portugueses não são iguais a qualquer cidadão normal porque o que interessa aqui é quem eles representam não é a pessoa individual é quem representam portanto são de certeza diferentes de um cidadão que presida um banco ou que presida uma empresa fantástica que deviam ser obrigados deviam ter uma posição mais elevada deviam ser obrigados e deviam ter alguns limitados poderes de obrigar ou de pedir à polícia que traga o seu registro para isso as comissões de inquérito por exemplo mas as comissões de inquérito conseguem de facto trazer as pessoas conseguem a não ser que as pessoas tenham morada fora do país isso aconteceu com com Vitor Gaspar por exemplo que foi morada fora do país e portanto não era obrigada a vir ou que sejam protegidas por cargos internacionais Vitor Constância que foi várias vezes protegido ou que provem estar doentes e que não consigam deslocar-se mas isso é só na circunstância de uma comissão de inquérito mas também me parece que estas pessoas terão de vir por uma questão da sua própria reputação de faltar a uma intimação da Assembleia da República acho que é um caso sério Paulo Ferreira esta é uma mancha que vai permanecer sobre o governador do Banco de Portugal que agora já caminha para o final de mandato sim, é uma solução de casos e de manchas que vão ocorrendo esta aqui tem mais a ver com a autoridade da concorrência que de facto a prática de cartel não são fáceis de investigar não é por acaso que aparece por uma denúncia porque por regra as autoridades não conseguem a lá chegar de alguma maneira deixa-me dizer de um banco que estava apertado pelas autoridades inglesas não tinha denunciado ninguém Barclay estava apertadíssimo pelas autoridades inglesas por causa do escândalo da LIBOR senão não tinha dito nada senão não tinha dito nada e provavelmente as práticas continuavam deixa-me só recuar um pouco à questão dos anunciadores que sabiam e a autoridade da concorrência é claríssima diz que isto foi feito com a anunência e diretores de anunciadores eram eles que garantiam a prática continuada porque os quadros que na prática faziam isto no dia a dia por vezes iam mudando e eles é que garantiam que os novos quadros faziam isto houve condutações de administradores e diretores em dois casos recentes nos seguros práticas anticoncorrenciais dos seguros e da construção a autoridade da concorrência pode fazê-lo eu acho que era importante que a autoridade da concorrência explicasse porque é que neste caso da banca os responsáveis de topo dos bancos não são implicados também individualmente nisto era importante porque há aqui há aqui uma coisa nova a autoridade da concorrência teve força teve coragem para avançar para um setor que é protegido a vários níveis mas depois falta aqui de facto desta responsabilização individual e era muito importante sabermos disso Paulo Ferreira João Caiado Guerreiro e Mariana Mortágua muito obrigada aos três pela vossa presença e por nos terem também ajudado a entender melhor a situação da banca em Portugal boa noite e obrigada tchau